O Jornal da Pampa desta segunda-feira começa com informações da Operação Presságio. A Polícia Civil deu início às primeiras etapas desta ação, que é a maior já realizada pelo Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico do Rio Grande do Sul. A quadrilha distribuía drogas sintéticas para mais de 27 cidades de todo o Brasil. E o modo que as drogas chegavam aos destinatários surpreende. Elas eram enviadas pelo correio. As investigações começaram há 10 meses pela Polícia Civil. A Operação Presságio tinha como objetivo coibir o tráfico organizado de entorpecentes. O esquema tinha início através das redes sociais. Depois, a quadrilha criava grupos de WhatsApp para combinar o repasse das mercadorias. Mas o que mais surpreendeu a polícia é o modo que as drogas chegavam aos destinatários. Tudo era enviado pelos correios. Nós identificamos principalmente três células, onde esses grupos, eles mantinham através das redes sociais o contato com outros traficantes, usuários em todo o Brasil. E a partir dessas redes sociais, eles conseguiam encaminhar o entorpecente para todo o Brasil, diversos estados. Além do Distrito Federal, outros 10 estados estavam envolvidos na remessa de mercadorias. A origem das drogas apreendidas eram de fora do Brasil. Primeira vez que a gente consegue comprovar especificamente, em termos de interrogatório, que a droga vinha da Holanda. Boa parte dessa droga, ou toda ela, vinha da Holanda, da Europa, e chegava pelo centro-oeste, pelo sudeste, no Brasil, e dali vinha para o interior do Rio Grande do Sul. E do interior do Rio Grande do Sul, aí sim ela era irradiada para o resto do Brasil. Foram apreendidos quase 5 mil comprimidos de êxtase, mais 700 pontos de LSD, além de 150 vidros de lança-perfume. A polícia localizou ainda 211 gramas de MDMA, uma das drogas mais utilizadas pelos adolescentes. Nós temos aqui, por exemplo, o MDMA. Esse tipo de entorpecente, ele não é muito comum, ele tem um grande valor econômico, considerando que a grama chega a 150 reais, só que na minha mão tem mais de 30 mil reais em drogas. Sete pessoas foram presas em flagrante. Sete mandados de busca e apreensão já foram cumpridos, entre eles de um suspeito que já estava foragido pela polícia. A próxima etapa da investigação vai averiguar o patrimônio de todos os indiciados. Música Música